Música Muito bem, caro aluno, caro aluno, estamos aqui de volta mais uma vez para comentar com você mais uma questãozinha da competência 3. Competência 3, essa aqui, Estado e Direito. Mas, olha, antes, não esqueça de acessar lá em Youtube, né? É nem para o Matheus Prado. Digite, inscreva-se. É importante para que você possa tirar suas dúvidas acerca do Enem, ok? Bom, nós temos aqui mais uma questãozinha que aborda exatamente a diferença na relação de trabalho do escravo da Antiguidade para a relação de trabalho do escravo da Idade Moderna, né? Todo mundo sabe que as civilizações grico-romanas, né? Elas desenvolveram formas de produção econômica ligada aqui ao escravismo. Só que tem um detalhe, lá em Roma especialmente, o escravo era tratado até com dignidade devido à sua capacidade física e também intelectual. Não esqueça que quando os romanos invadiram a Macedônia, a Grécia era do bem macedônico, né? Podemos dizer que a cultura griga estava no auge, né? Auge da filosofia, no campo das artes. Então, era comum, por exemplo, que lá em Roma, né? Até mesmo elementos ligados ao conhecimento fossem escravizados. Eles tinham uma profissão de respeito até dignificada pelos romanos, né? Mas, no caso da escravidão da Idade Moderna, essa divisão de trabalho já vai ser feita não por condições de capacidade intelectual, mas porque era preciso que o escravo negro trabalhasse na lavoura. Então, quer dizer, não houve um certo respeito a essa condição de dignidade de alguns povos que vieram da África, que tinham até um nível de cultura elevado, né? É o caso, por exemplo, dos sudaneses. Então, no caso, a semelhança aqui é exatamente que são escravos, mas a diferença é que, na Antiguidade, havia uma certa valorização para o escravo. E, na Idade Moderna, não passou de um simples objeto de quê? De consumo, porque era uma propriedade privada. Então, você pode marcar na sua questão aí as variações estão relativas à letra B de bola, né? A especialização do trabalho escravo na Antiguidade, correto? Pois certos ofícios de prestígio eram frequentemente realizados por escravos gregos. É isso aí. Então, você pode marcar nessa questão a letra B. Muito bem. Daqui a pouco, a gente volta para mais uma questão de estado de indivíduo. Mas não esqueça. Acesse lá o nosso site, né? www.guelen.org.br E lá você vai tirar suas dúvidas na correção com a equipe de professores do Cursinho Renfio. Daqui a pouco, eu volto para mais uma questão. E aí A mídia A mídia Legenda Adriana Zanotto